E agora nós vamos conversar com o vereador Jocasta que vai tecer alguns comentários sobre as difíceis, a difícil situação que está a BR um cinco oito, a demanda da nossa população do Vale do Araguaia e esse trabalho que vem sendo encabeçado pelo vereador Jocasta, o BA eh que começaram esse movimento BR um cinco oito, pavimentação já. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a nossa programação. É, bom dia alemão, bom dia aos ouvintes da Rádio Vida Nova, a gente tá aqui pra fazer qualquer esclarecimento, né? Não só em nome do vereador Jocasta, do BA. Sim. Como em nome também de todos os vereadores de Canarana e também todos os vereadores do Araguaia, né? Que hoje já estamos aí cerca de duzentos e poucos vereadores envolvidos em um só objetivo que é tratando as nossas BR aqui do Araguaia. Sim, vereador Jocasta agora há pouco a gente passou aqui uma reportagem onde o presidente da ProSojo, melhor o vice-presidente da ProSojo, o Lucas Costa Beber, trouxe aí um verdadeiro, mostrou um verdadeiro um cenário de caos, de logística que temos aí nos interiores do Mato Grosso e nós aqui também temos nessa BR um cinco oito que é uma demanda antiga, eh como é que está o trabalho de vocês agora com essa união dos vereadores em prol desta causa? Alemão é bom dizer pra vocês aqui eh de Canarana, né? Onde essa emissora de rádio alcança, porque a gente na verdade que moramos aqui no Araguaia, que eu sou filho de Mato Grosso, eu sou filho do Araguaia e a gente sabe que o movimento das provocações tratando de das MTs e também das BRs já foram levantada pelos prefeitos, né? Pelas associações de pecuaristas, agricultores e parece que ficou faltando o braço do representante de cada município que são os vereadores e por conta de certas situações, a gente aí tomamos uma decisão, começamos aí com três vereadores, né? Jocasta Canarana, também o Clebinho de Vila Rica e também o vereador da pequena cidade de Luciara, que a gente não tá aí colocando o lado econômico para cada pessoa que representa o município, porque o município é maior, não. A gente tá valorizando cada município e as suas necessidades. E começamos aí de repente o grupo realmente eh decolou, né? E estamos aí cerca de duzentos e poucos vereadores, já envolvido trinta municípios do Araguaia e a gente quer chamar pra atenção, né? Com todo o respeito as nossas autoridades e isso é o que nós queremos, porque na verdade é isso aí, você viu que o presidente da ProSoja acabou de dar uma coletiva. Sim. Eh de um assunto que realmente não deveria mais existir numa região tão rica e produtiva como aqui o Araguaia. Vereador, e a gente vai trazer aqui algumas imagens, pode tecer comentários também sobre elas, imagens aí que eh mostram aí o verdadeiro caos que está a logística aqui no estado de Mato Grosso. Aí vemos, né? Imagens que foram feitas por eh cidadãos, por motoristas, por caminhoneiros que enfrentam as dificuldades e olha o verdadeiro caos que está. Então fique à vontade, vereador, pra tecer aqui é na BR um cinco oito. Na verdade é o seguinte, nós temos o grupo aí, o Araguaia, pela um cinco oito já e a gente colocou esse tópico como a BR um cinco oito que ela é já falada no Brasil inteiro. Sim. Porque isso aí não funciona mais. Do lado a produção que não tem tamanha de soja e todos os derivados que trata de grãos. Sim. Outro lado é uma capacidade de bois que sustenta praticamente o Brasil inteiro e até o mundo. E o que que nós temos em troca disso? Né? Estamos aí cerca de de trinta municípios envolvido. A gente tivemos a grande reunião já em Alto Boa Vista. Tivemos reunião também grande, grande mesmo em Porto Alegre do Norte e todos os vereadores estão num só processo, num só objetivo e nós precisamos dar resposta pra nossa sociedade aqui do Araguaia. É complicado você falar com um produtor rural e trabalha, luta, gera emprego, gera renda, gera economia e quando vai escoar sua produção, infelizmente é um problema muito sério. Essas cenas aqui, vereador Jocássio, que a gente está mostrando. É tudo realidade. É normal, é comum. Não, isso aqui nós temos tudo em mãos porque os vereadores são do Araguaia. Sim. Né? Nós somos vereadores de Santa Cruz, Bom Jesus, Serra Nova, Cocarim, Nova Nazaré. Nós temos todas as pessoas aqui do rincão do Araguaia. Então, esses vídeos que tá aí sendo postado agora aí, nós temos eles em mão preciso. Até aí gravado por próprios vereadores. Sim. Que estão ilhados eh em certo lugar de trânsito aonde tá sem condição de trafegabilidade até de transporte, ambulância. Então, veja bem, vou falar por Canarana, nós aqui produzimos aqui trezentos e cinquenta mil hectares de soja. Sim. Vamos falar um pouquinho do Fetab? Dois ponto oitenta por saca? Só do Fetab jogando por baixo aqui, nós temos tranquilamente aqui setenta milhões. Sim. Tá indo onde esse dinheiro? Fora isso, nós temos o milho. Nós só falamos de Canarana. Cê imagina querência, água boa e toda a região que produz. Alemão, se você sair daqui sentido B158, você vai encontrar aqui a fazenda Capim Fino, eh Vale do Boi, Tamacavi, Joatã, eh Fazenda Boa Sorte, aí você vai entrar ali na fazenda Santa Luzia, eh também a fazenda do tão falado Roman Flores, eh também aí a Jacareuna, Sol Nascente, Terra Nova, moço, isso transformou tudo em grãos, é uma produção muito rica, porque eu digo isso aí nas na onde nós estamos passando, se a gente fechar a porteira do Araguaia e Barra do Garça, a nossa economia aqui sustenta o Mato Grosso e agora vem cá, em troca disso, o que que nós temos? Nós não queremos, nós não queremos, tá? Colocar o governador na parede, não queremos colocar nossos políticos de Mato Grosso na parede, tanto que a Assembleia quanto nossos deputados federais, quanto os nossos senadores, mas nós vamos fazer por onde ele saber, que já sabe das nossas necessidades. Sim. E é preciso, é momento. Nós estamos no século vinte e um, não existe mais isso, não existe. Se fosse uma região pobre, tudo bem, mesmo assim tem que dar sustentabilidade, porque trata de vida, trata de ser humano, trata de quem trabalha. Verdade. Nós aqui tem uma riqueza que não tem mais também. Então, eu creio que é momento. Sim. E se não voltasse nada, né, Jocás? Se daqui não saísse recurso nenhum, até poderíamos dizer que eles teriam até razão de não estar investindo nada, mas como você mesmo disse, a a riqueza de produtividade que é o Vale do Araguaia e essa taxa de FETAB que são, né, dois pontos oito, eh, são dois FETABs que pagamos, então, por que que não voltam esse recurso pra ser investido aqui e trazer essa logística? Ah, na verdade é assim, porque tudo aquilo que você não aciona, que você não provoca, fica, tá tudo certo. Tá tudo da boa, né? Ah, tá tudo certo. Eu sou vereador por diversos mandatos e eu sei o que eu passo do dia a dia. Sim. Com a minha comunidade. É diferente. Pra quem é um deputado estadual, pra quem é um deputado federal, pra que é um senador, é diferente. Nós estamos na base, nós estamos aqui aonde o morador de Canarana bate na sua porta seis horas da manhã. Você tá na rua, o morador fala contigo, na rua, em casa, no trabalho, na câmara, em todo lugar. Sim. E é de responsabilidade, responsabilidade nossa, atender a sociedade. Não importa a quem ele votou, esquece isso. Política tem o momento certo você fazer. Então as necessidades da comunidade, isso aí cabe a gente que mora na cidade, não só eu, quanto todos os vereadores e também o poder executivo, buscar a demanda da sociedade. Então aqui nós como vereadores, aqui do Araguaia, já estamos em trinta câmaras municipais, eh o bloco, ele é feito uma frente parlamentar, aonde aí temos presidente de câmaras, vereadores e vereadoras. Uhum. Mas assim, agora nós já temos uma audiência pública marcada dia vinte e sete em Brasília e a gente vai voltar pra região novamente e a gente vai fazer aí uma audiência pública no Araguaia. Uhum. Aí nós vamos oficializar, alemão, os nossos oito deputados federais, nossos vinte e quatro deputados estaduais, nós vamos acionar os nossos senadores da república e vamos até o governador no gabinete lá no Palácio Paiaguas também entregar um documento oficializado na mão dele. Sim. E nós queremos mostrar a nossa potencialidade que eu já sabe. Sim. Todo mundo sabe da nossa riqueza aqui no Araguaia. O Mato Grosso inteiro sabe e o Brasil sabe. Nós temos praticamente o maior produtor pecuarista individual do mundo de boi, que é Romão Flores. Nós temos aqui no Araguaia os maiores produtores de grão individualizado do mundo. Verdade. Que é a família Maggi. É verdade. Você tá me entendendo? Então é assim. Nós não vamos ficar sofrendo mais. Acho que chega, é momento de nós vereadores não achar que nós somos gatinho, não. Nós temos que mostrar que nós temos capacidade. Eu vou falar por mim aqui por Canarana. O prefeito Fábio é um grande parceiro da nossa luta. Eu quero dizer que como até representante, como porta-voz do prefeito Fábio. Prefeito Fábio tem desenvolvido Canarana eh de uma tal magnitude totalmente voltada para a economia e Canarana hoje é uma cidade vista no do Mato Grosso inteiro. E o prefeito Fábio eh hoje é um prefeito que dá palestra pros outros prefeitos. Sinal que ele tá sendo visto, né? Devido a sua gestão e pelo que ele tem feito a nossa economia aqui do município. Sim. É assim, nós começamos com os vereadores, a gente vai enganjar todos os prefeitos do Araguaia, nós vamos engajar, conforme eu falei, todos os representantes da Assembleia de Mato Grosso, do Senado e da Câmara Federal. Sim. E nós queremos a participação também de quem? Do colono. Queremos também a participação também dos pecuaristas. Queremos também a participação sabe de quem? Não é só de quem produz renda não. Queremos a participação também de quem trafega um carro de passeio. Sim, sim. Que para pra abastecer seu carro e paga imposto sobre a gasolina. Uhum. Alemão, eu tô andando muito no Araguaia. Eu não tô aqui querendo brilhar. Sim. Eu quero que todos brilham sobre esse projeto da Frente Parlamentar de Vereadores. Sim. O problema a gente não pode tá aqui sorrindo num caos como esse. Sim. A Vila dos Baianos, por exemplo, ali é uma região riquíssima, riquíssima, ali do Poço do Arnô ali, ali tá interditado por conta de uma ponte. Agora, interditado é uma região rica como essa por conta de uma ponte. É. Se você for fazer a somatória sobre a questão do FETAB, Canarana, querência, água boa, meu amigo, eu tô falando da soja, aí vem o milho, aí vem demais produtividade que tem nossa região. Eu não tô aqui, alemão, pra pra não dar pra não dar nenhum tapa de luva nem ninguém. Nós queremos chamar pra nossa responsabilidade. Sim. Porque é nós que representamos o povo. Se você me elegeu, é porque você vai dizer assim, o meu representante, o meu representante é o Jocasta. Sim. O vereador Jocasta representa a minha família. Então, assim, eu preciso representar a sua família bem. Sim. Com relação a questão da participação também do dos deputados, qual é o feedback que vocês já tiveram e por parte, eu sei que o doutor, o deputado doutor Eugênio está preocupadíssimo com essa situação e também está aí totalmente solidário. Mas e os demais deputados? É com certeza, deputado doutor Eugênio tem feito a sua parcela, a sua parte de contribuição pelo Araguaia, tem trabalhado incansavelmente, é através dele, do deputado doutor Eugênio, que o Assembleia tá tendo a voz do Araguaia. Sim. E digo assim, eu parabenizo ele, a sua equipe de trabalho, mas aquele caso, né? Além de tudo, é um deputado. É um ser humano que também tá sofrendo pelos problemas regionalizados. Você vê que a mídia tomou conta do Araguaia. A mídia tomou conta e a mídia precisa realmente focar nesse processo. Uhum. Aí vem aquela questão, é um deputado e vinte e três lá. Aí vem a questão, obrigado a todos aqueles que tiveram coragem de colocar um representante do Araguaia. Veja bem, e se eu não tivesse nenhum, um trezentos mil votos aqui no Araguaia? Aí a outra questão, né, vereador Jocássio, que deve ser trabalhada a questão dessa união que vocês estão tendo dos vereadores dessa união do promover também a união dos eleitores em prol de eleger representantes do Araguaia. É muito fácil porque quando você quer, como diz antes, as coisas acontecem. Você sabe que existe dificuldade da BR é um sete quatro e um meia três, que era federal, né? Lá no Nortão. O que acontece? A união, as pessoas trabalham unido, as pessoas escutam os prefeitos, escutam a comunidade e eles trabalham em bloco, trabalham sólido e quando é assim as coisas acontecem. É a única coisa que o político tem medo, é de povo, é gente. Sim. Quando a pressão vem, vereador, político, eles puxam o flap. Sim. Então é assim, aquelas estradas que era incondicionada de trafegabilidade, o que que eles fizeram uniram e hoje a um meia três, um sete quatro, ela é estadualizada. Por quê? Porque houve alguém que teve interesse sólido em unir e partir pra cima dos governantes. Sim. E agora vem cá. E ação cinco oito, que traça o Brasil inteiro. A responsabilidade que tem ação cinco oito, a dois quatro dois, aí vem a questão dessas rodovias aí, por exemplo, vou aqui citar, é a a três dois dois, tem também a BR quatro três um, é que liga a Vila Rica também, a Santa Cruz do Xingu. Olha, veja bem, se você for andar agora, nesse momento, nesse período agora, que pela bondade e a vontade de Deus, mandou descer água, você chora de ver a situação que tá aquele povo. Você vê na imagem ali, ó, é a pessoa vai lá, paga a sua passagem, dentro de uma aviação de transporte. E tem que descer. Você tá me entendendo? Aí tem que descer o passageiro pra empurrar o transporte que ele pagou. Sim. Agora vem cá, a culpa é de quem? A culpa sabe quem que é? A culpa tem que bater isso aqui, ó. A culpa é nossa. A responsabilidade é nossa. Eu tava falando antes do prefeito Fábio, pra assim só, pra dar um adendo. O que que o município faz de Canarana e outros municípios do Brasil fazem sem a Câmara? Prefeito tá aí agora, graças a Deus, que foi liberado aí já, né? A questão do do setor industrial. Mas tramitou pela Câmara, foi alta discursão do prefeito com a Câmara, pra ter o entendimento, pra enxergar num domínio, aonde favorecia aquelas pessoas que ali quer colocar a sua indústria. Mas a Câmara teve que fazer o seu papel, a Câmara teve que aprovar. Sim. Então, tudo aquilo passa eh no âmbito dentro do município, não adianta, não adianta, a Câmara Municipal tem a total responsabilidade em todos os termos. O que acontece? Tudo acontece e os vereadores até então, aonde mais sofre, tava de braço cruzado. E a pergunta é essa, tá? Mas quem deveria ter feito esse movimento? Deveria ser o pessoal que mais sofre. Pessoal de Bom Jesus, Serra Nova, Santa Cruz, Luciara, Vila Rica, São Félix, o que nós fizemos diferente? Nós unimos o Araguaiana, Barra do Garça, Pontal da Araguaia, descemos aqui pra Nova Chavantina, descemos pra Campinápolis, Água Boa, aí já vem ali Cocalim, já descemos pra Canarana, aí já tamo no bloco já com o pessoal de Gaúcha do Norte e daqui nós já pulamos lá pra última cidade de Santa Terezinha. E interessante, né, vereador Jocás, que tem um município, você mencionou, Gaúcha do Norte, é um dos poucos municípios que ainda não tem uma ligação asfáltica, né? Já está em pavimentação, mas não completamente. Essa dois quatro dois, como você muito bem colocou, é um trabalho que vem a passo de tartaruga, porque há quantos anos? Há quase vinte anos que vem se trabalhando, fazendo devagarzinho, devagarzinho e essa obra não é concluída nunca. Tudo isso falta posicionamento. Sim. Agora falar que não tem recurso, aonde? Aonde tem recurso? Gaúcha é um município produtivo, planta aí quase já quase trezentos mil hectares de de lavoura, né? Então é um município que também tá expandindo a sua agricultura, pecuária, então também nem se fala que é muito forte, eh e aí o pessoal vai escolher seu produto como se tem que enfrentar uma situação dessa. Interessante que eu quero parabenizar o setor de obra do município, né? Na pessoa do primeiramente do prefeito, do vice-prefeito também, Deliane Felter, né? Eh só pra deixar claro aqui, tá chovendo na nossa região, muito, muita chuva, mas não temos nenhum problema de ponte caída. Realmente. Nós não temos perca de nenhuma saca de de grãos no nosso município. E as estradas em boas condições. Claro. Excelentes. É uma equipe de trabalho que trabalha dia e noite, domingo, tem feriado, não tem nada. Mas Jocassa, eh você pegou essa frente, alemão, eu quero aqui deixar que o meio de comunicação, eh bem tranquilo, tá? Eu não quero que esse sol brilha brilha pra mim, não. Eu quero que esse sol brilha para todos. Sim. Brilha para trinta e cinco municípios da Araguaia. É porque muitas das vezes você quer ser fantoche, você quer se aparecer e aqui não é meu papel. Uhum. Não adianta nada eu tô vendo aqui, ó, uma pessoa como eu que habilito com famílias pobres, trabalho com saúde na área social, com dependência química e eu conheço o sofrimento e o coração do povo. Eu conheço. Uhum. Agora eu vou tá sorrindo querer crescer em cima de uma situação dessa aí. Uhum. Um cidadão, uma mãe de família, uma gestante lá, ó, descendo do ônibus. Sim. Pra ajudar a empurrar o ônibus. Dentro de uma lama que tá no joelho e ali tá caindo água e ele não sabe se vai pra frente ou pra trás. E você andando mais pra frente, olha lá o tanto de carreta que já fechou. Então, ali tá totalmente transitável. Aí você olha do lado, boi berrano, bezerro berrano, e do outro lado, girassol, soja, milho, enfim. E agora vem a questão. E onde fica nós? Sim. Agradecer aqui, ó, a participação e eu jocasse os comentários aí do Celso Batic, né? Também está com a gente, Altair Grespan, comentando sobre a questão da dois quatro dois, né? De Santiago do Norte, né? Ele comentou aqui que até por incrível que pareça, essa BR nem aparece no Google ainda. Olha, é bem, bem difícil a situação, ela ela é complicada, a gente tá no grupo aí, e a gente como parte de frente, a gente de ontem pra cá, de sábado, eu fiquei mais em casa, e os vereadores, né? Filmando as condições, que ele, o vereador não tá passando. Isso é bom. Falei, eu poderia passar por cima, porque eu sou vereador. É, vereador Jocassa, quais são agora os próximos passos? Haja visto que vocês já se reuniram, já tiveram aí reuniões aí pelo Nortão do do estado, né? Nos municípios, eh e agora qual é o próximo passo de vocês a partir dessa semana? O que que está previsto? A gente já tá no processo, né? Das camisetas todas prontas, Araguaia pela um cinco oito já, uns bonés muito confeccionado, muito bonito, a gente tem aquela dinâmica lá em Porto Alegre do Norte. Sim. Onde já tá aí convidado dois ministros, né? Uhum. E a gente é convidado da parte. A gente vai chegar chegando. Você já viu o cardumo de Matrinchã? Sã? É o que a gente vai fazer. Chega fazendo barulho. É, a gente vai chegar junto. Com todo moral, com todo respeito, com toda educação precisa, que a gente só quer mesmo que é de direito nosso. Não quer mais além do que isso. Uhum. É pressão de político? Não. Não precisa. Todo mundo é conhecedor dessa realidade. Não precisa. A gente só vai fazer a nossa parte, nosso movimento. Ele é salutar? É. É bem-vindo, é. E você como repórter? Fala pra mim, é importante? Com certeza. Importantíssimo. Vocês estão fazendo valer a a ansiedade do povo, a necessidade do povo. Tem que ter esse porta-voz. O vereador tem esse papel de ser o porta-voz do povo. Agora. Importantíssimo. Agora fazer de conta que ninguém sabe? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Seria um egoísmo, né? Também, Jocasta, vocês, como você muito bem disse, Canarana está numa situação bastante confortável de logística e o município vizinho está na pior. Eu queria explicar sobre a situação, quando eu falei que a gente tem um coração verdadeiramente de carne e a gente é sensível por algumas situações, é por isso, dá uma olhada o grupo Barra do Garça, todos os vereadores no grupo. A B158 passa onde? Dentro de Barra do Garça. Pontal da Araguaia, dentro da 158. Pessoal da Araguaiana, 47 quilômetros, tá dentro de Barra do Garça, dentro da 158. Aí você entra aqui em Nova Chavantina, o pessoal não tá na 158? Água boa não tá no 158? Sim. Que dificuldade tem qualquer linha hoje pra chegar em água boa? Pois é. Canarana, eu aqui tô na 020, eu lavo um carro aqui, vou pra Cuiabá, chega lá bacana, não tô dizendo um período de chuva, mas nós temos assalto. Sim. Aí vem a questão, água boa, vem pra Canarana, pega um 5, a 020, vai pra Cuiabá também? Ribeirão Cascaleira, tá dentro da B158. Então a gente não tem que dizer que nós estamos aqui confortável e sendo que nosso grandes amigos, vereadores e população aqui do Araguaia, que realmente tem uma riqueza, uma economia muito grande para o Mato Grosso, para o Brasil, fica sofrendo a situação que tá por quanto de chuva. Sim. Aí do lado, o produtor rural produzindo, olha pra estrada, não tem como escoar sua produção. Então isso vai, vai, tirar muita gente do, 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 do incômodo, porque a gente fez levantamento. Você sabe quantas sacas de soja vão, vão sair agora do Araguaia? Duas bilhões, seiscentas e noventa e sete milhões sacas de soja. Fizemos levantamento, nós tivemos aqui o transporte, conversando com ele, né? Onde eu quero agradecer ele pela atenção que nos deu lá no seu escritório em Barra do Garças, aqui o transporte, é um cara, é, mega transportadora no Brasil inteiro, é, ele foi sólido ao movimento e falou pra gente o seguinte, devido às estradas nosso do Araguaia, eu trocava carreta de quatro, cinco anos, hoje eu troco de dois em dois anos, porque não tem condição mais. E tem um grande gerador de emprego, gerador de renda, que infelizmente não tem como andar na estrada, aonde, né? Fora isso, alemão, a gente tá falando do cara que é dono de quatrocentas carreta, por exemplo, e esse de Canarana, que tá aí pagando a sua carreta, todo mês tem que trabalhar e tem que pagar o boleto da sua carreta. Sim. E joga numa estrada que realmente não tem condição. É. É sofrimento, então a gente tem que pegar esse abacaxi que tem que descascar, somos nós político, porque nós temos que ser cobrado, nós temos que sair do conforto, e a gente só sai do casulo, desde que você, na verdade, é peitado pela comunidade, e a gente saiu do conforto, saímos do paletó, nós estamos aí com duzentos vereadores já ultrapassando, e a gente estamos unidos. Sim. E vamos avante, queremos um posicionamento, queremos que as coisas realmente aconteçam, e quem vai ganhar com isso, somente todos os moradores aqui do Araguaia. Eu quero agradecer a sua presença, vereador, por trazer essas informações, porque era um assunto que mais uma vez deveria de ser eh divulgado, né? É uma é um ponto que a gente tem que bater muito firme em cima, como vocês estão fazendo, para que isso realmente chegue às autoridades, que eles realmente se sinto até de certa forma acuados com essa situação, e verem que realmente isso é uma prioridade. Até assim, um assessor de uma pessoa me ligou, eh, eu tenho trinta e cinco anos de congresso nacional, lê lê, pá pá pá, e isso aí, eu perguntei pra ele, você mora aqui? Onde que é a sua residência aqui no Araguaia? Eu preciso saber onde você mora, você tem participação em que aqui? Você tá ouvindo falar, mas deixa de ouvir falar, e venha ver nossa realidade perto. Venha andar nas estradas. Né? Ele foi no outro dia, me ligou, ó, Jocás, acho que eu tava fora da casinha, e eu te peço desculpa, parabéns no movimento parlamentar, dos vereadores, é assim, a pessoa comentar de uma coisa que ele não vive, é diferente, é diferente, e nós vivenciamos, vivenciamos isso todo o tempo, e depende de mim, de você, das câmaras, dos deputados, dos políticos matogrossenses, na verdade, ver o que quer, e o que nós queremos que as coisas aconteçam. Sim. A gente falou aqui tratando de, de transporte, aí sai o morador lá de Vila Rica, Santa Cruz, Serra Nova, que tem que peitar uma, uma estrada de dez com ambulância, com paciente, você quer mais? Aí é brabo, né, Jocás? É complicado, é muito complicado, mas eu quero agradecer você pela atenção, pelo carinho, você, a sua emissora de, de imprensa, que é através da mídia, né, que a gente corresponde. Sim. Porque seu site aqui, ele é bem visto. Com certeza. E a sociedade só sabe daquilo que a gente realmente tá fazendo, desde que a mídia vá até a sua casa. Sim. E digo aqui pra todos os moradores de Canarana, para nossos pecuaristas, agricultor, os moradores, nossos contribuintes, os nossos associados aí dos sindicatos, o pessoal do comércio, que a gente não tá de braço cruzado, e nós queremos a participação de todos. Sim. O movimento, ele é a parte interessada, que são os vereadores, mas nós queremos locomover toda a comunidade do Araguaia, toda a comunidade.